Olá pessoal, tudo bem? Olha, pra quem não me conhece, eu sou o Zé Carlos, você que é novo aqui no canal Esse é meu canal, que eu falo de caminhão Mostra aqui o dia a dia de um caminhonista na Europa, em Portugal E hoje aconteceu uma coisinha aqui que nunca tinha me acontecido Mas você que quer vir pra essa área, você que tem plano de vir pra essa área Tem que estar preparado pra isso Nem tudo são flores E hoje, infelizmente, eu tive um pneu que furou É o pneu do reboque, o último pneu, do lado direito E nunca tinha trocado um pneu Não é bom Mas, tem aqui umas ferramentas que ajudou E graças a Deus também, foi Deus que me ajudou a trocar esse pneu Que é pesado pra caramba Tô aqui suado, não repara Mas olha, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui as ferramentas que eu usei Então é isso aqui, pessoal Isso é uma chave desmultiplicadora Ou seja, é uma chave que vai... você não precisa fazer força Ela tem já uma... aqui ela tem um sistema Que você consegue fazer a força, se eu não me engano, de um quilo só E desparafusar qualquer um desses parafusos Não repara, o pneu tá muito sujo Que é sobressalente É... ele tava ali, é... atrás Então ganhava muito pó Muita poeira E é isso, eu usei a chave desmultiplicadora Depois usei essa chave juntamente com essa aqui Com a alavanca, né? Com o manípulo E é isso, pessoal Agora eu vou trocar o pneu Vou terminar de trocar É... eu suspendi aqui Com o follow ali de ar Eu suspendi, pus o macaco, tá vendo? E depois eu vim aqui na alavanca Deixa eu mostrar pra vocês Vim aqui na alavanca de ar E suspendi o reboque E assim, no macaco, nem precisou fazer força nenhuma Mas é isso, pessoal Vou terminar aqui de fazer a troca E vamos ver como é que vai ficar o resultado final Então é isso aí, pessoal Graças ao nosso bom Deus o serviço tá feito Apertei ali direitinho E é isso Agora vamos guardar essas ferramentas, né? Que ajudou muito, graças a Deus Vamos pôr ali o pneu no lugar E pronto Mais um dia Graças a Deus vencido E amanhã é na estrada mais uma vez Voltando pra Portugal Então é isso, pessoal Consegui trocar o pneu Graças a Deus Já dei uma volta no caminhão Até pra estacionar ele melhor Amanhã eu faço só uma carga Mais uma carga E volto pra Portugal Já vai dar 10 horas da noite aqui na Holanda Olha como ainda tá claro Falta 10 minutos pra 10 da noite 10 pras 10 Então é isso, olha Eu acho que no início do vídeo eu não falei Aproveita aí Se inscreve no canal Compartilha Manda aí pra um amigo E é isso Tem os desafios na estrada Mas nós vencemos todos Espero ver você no próximo vídeo Tchau